Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, e se você caiu aqui nesse vídeo é porque você tá buscando mais informações sobre o Dream Colágeno. O Dream Colágeno é esse produto aí, 100% natural, aprovado e testado pela Anvisa, que tá fazendo o maior sucesso, que tá todo mundo falando, né? Então fica comigo aqui até o fim do vídeo, porque hoje eu vou te trazer todas as informações que você precisa saber, pra você decidir aí se ele é ou não pra você, tá? Antes de mais nada, eu já quero começar fazendo um alerta. O Dream Colágeno só pode ser vendido no site oficial do fabricante, tá? Ele não pode ser comercializado em Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, tá? Ele só é vendido mesmo, a fórmula original e segura só é vendida mesmo no site oficial do fabricante, tá? Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo o link do site oficial. É nesse link que vocês devem clicar pra comprar, tá? Cuidado aí, não vai sair clicando em qualquer link, correndo risco de comprar fórmula adulterada, colocar sua saúde em risco e acabar perdendo seu dinheiro, tá? É só nesse link que eu deixei aqui fixado é que você vai ter acesso à garantia do produto, à fórmula original e segura. Bom, o Dream Colágeno é um suplemento em cápsulas, tá? Um suplemento 100% natural, aprovado, testado pela Anvisa, tá? Ele contém um blend de vitaminas especiais, ácido hialurônico, colágeno, tá? Ele atua diretamente no nosso organismo, de dentro pra fora, aí reestruturando, regenerando a nossa pele, né? Eu resolvi testar o Dream Colágeno já tem 3 meses, foi indicação da minha prima, inclusive. Eu tava comentando com ela que eu tava procurando um produto que pudesse ajudar na minha pele, porque minha pele tava, assim, super ressecada. Eu tava com bastante marca na testa, vim aqui até nessa luz, ó, pra vocês darem uma olhada. Eu tava com bastante marca de expressão na testa, pé de galinha, bigotines, eu tava com uma sensação de que a minha cara estivesse caindo, literalmente, né? Estivesse despencando, porque é normal, né, gente? A gente vai, vai passando os anos, a nossa produção de colágeno, com o passar do tempo naturalmente despenca. E aí foi essa a sensação que eu tava, sabe? Que a minha pele estava despencando. E aí, tomando o Dream Colágeno, eu comecei a sentir mais firmeza. A primeira grande mudança que eu senti na minha pele foi na hidratação. Ela tá, assim, muito mais hidratada, mas é uma hidratação bem profunda, sabe? Ela não ficou oleosa, nem nada disso. Ela ficou super hidratada e a firmeza na pele também, eu senti bastante diferença. No toque, assim, a gente consegue sentir. As marcas de expressões aqui da testa, minha testa tava bem marcada, eu senti que ela deu uma bela de uma suavizada, ó. Tá bem melhor, assim. Outra coisa importante também, outra mudança importante que eu percebi foi na saúde das minhas unhas e do cabelo. A minha unha tava super fraca, ela tava super quebradiça. Sabe quando fica, parece que desfiando? Minha unha tava assim, eu não tava conseguindo deixar a unha crescer. E agora, ó, eu tô sem esmalte, mas ela deu até uma leve crescidinha. E no meu cabelo também. Porque o legal do Dream Colágeno é que ele atua no nosso corpo inteiro, né? De dentro pra fora. Então, assim, você vai tomar, não é só pra pele do rosto, o corpo inteiro, ele age no teu corpo inteiro. O meu cabelo tava caindo muito. E aí, ele, além dele tá caindo, ele não tava nascendo de volta. E depois que eu comecei a tomar, aqui nessas entradas, ó, já tem uns fiozinhos bem pequenininhos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. E foi depois que eu comecei a tomar o Dream Colágeno. Ou seja, ele deu uma regenerada, uma reestruturada no meu corpo, na minha saúde mesmo, de dentro pra fora. Então, eu achei, assim, que valeu super a pena, tá? Ele é 100% natural, não tem contra-indicação. Você toma duas cápsulas à noite, antes de dormir. Eu tomo todos os dias à noite, mas tem que tomar certinho todos os dias, à noite, antes de dormir, tá? Porque é quando a gente dorme que o nosso corpo se reestrutura, né? Se regenera. Então, é importante que você faça desse jeito, conforme o fabricante orienta, tá? É só tomar ali duas cápsulas todos os dias. Tem que tomar todo dia, final de semana, feriado, dia santo. Não tem como deixar de tomar, tá? Ele é um tratamento, assim como qualquer outro. Se você não fizer a sua parte, ou não fizer a minha, ele não vai fazer nenhum milagre, realmente não vai fazer efeito, tá? Tem que tomar direitinho. Eu pedi pelo site oficial, esse aqui que eu deixei o link pra vocês. Foi nesse link que eu comprei, inclusive. Então, vocês podem clicar aqui nesse link, tá? Na descrição e também fixado no primeiro comentário. Eu escolhi ali o meu kit. Eu comprei um kit pra três meses, inicialmente. Mas eu já fiz o meu pedido de novo, porque eu vou continuar tomando. O uso recomendado, na verdade, é por mais ou menos cinco meses, tá? De tratamento. Mas ele não tem contra-indicação. Então, qualquer pessoa pode tomar, ele não tem efeito colateral. Então, eu vou continuar tomando, porque eu acho que fez muito bem, né? Já que ele não tem contra-indicação, eu posso continuar tomando. E o fabricante também diz que pode continuar tomando. Não tem problema nenhum. A entrega é grátis. Eles enviam pra todo o Brasil. E o que eu achei mais legal é que o Dream Collage não tem garantia de 15 dias. Ou seja, eles confiam tanto na fórmula, que eles oferecem uma garantia exclusiva de 15 dias. Eu achei isso muito legal, tá? Então, assim, o produto funciona, é bom. O preço dele é ótimo. E ele realmente dá aquela rejuvenescida. A gente se sente mais poderosa, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê, assim, que a nossa pele tá lisinha, sem muita mancha. Sem aquele bigote inês que fica aqui marcado, a testa, né? A gente se sente até mais poderosa, mais glamourosa, se olhando no espelho, tá? Então, eu acho que ele vale super a pena. Eu vou continuar tomando. Eu já fiz uma nova compra. Eu tô indicando pra todas as minhas amigas. Agradeci a minha prima pela indicação, porque foi ela quem me passou a indicação do Dream Collageno. E eu estou amando, tá? Então, fica aqui minha dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários, depois, se vocês compraram. Como é que foi o resultado de vocês. Em quanto tempo vocês começaram a ver diferença na pele. Eu senti diferença logo nas primeiras semanas, tá? Não demorou muito pra eu já começar a sentir diferença na textura da minha pele. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão amar também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fala aqui pra mim nos comentários depois o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.